A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui, mais um Em Chamas para as Nações. Nós vamos começar uma série de vídeos sobre a EBD dos Jovens, que é a Escola Bíblica Dominical para os Jovens. Já se passaram duas lições, que é o que é a liderança cristã e a pessoa do líder. Nós vamos fazer hoje a liderança de Moisés. A revista é essa aqui, lição bíblica dominical para os jovens, quarto trimestre, é a liderança na igreja de Cristo escolhido por Deus para servir. Então nós vamos fazer um overview, que é uma visão geral, uma visão por cima da vida de Moisés. Nós não vamos falar toda a lição, porque a lição vai acontecer no domingo e o nosso objetivo é apenas que você pegue algo para você se preparar para o domingo. Não deixe de ir na Escola Bíblica Dominical, não deixe esse vídeo de substituir a sua ida, porque aqui você adquire o conhecimento. Mas a verdadeira fonte de sabedoria é você estar em comunhão com seus irmãos, é a conexão. Então, algo que eu aprendi, Deus colocou os tesouros dos céus dentro de pessoas e cada pessoa costuma ter um lego espiritual. Deus colocou as peças do meu lego dentro de pessoas e quando eu me conecto com essas pessoas, as peças vão se encaixando. Então, não deixe esse vídeo substituir a sua ida aos domingos na Escola Bíblica Dominical. Então, nós vamos conversar hoje sobre a liderança de Moisés, que é algo fenomenal. E eu queria que você me acompanhasse aí. Sei que já é um aluno assíduo da Escola Dominical. E o texto principal, para você que é jovem, eu pensei assim, por que os jovens? Eu já dou aula para os jovens na Escola Bíblica Dominical da minha igreja. Eu ia até falar aqui sobre os adultos. Mas eu falei não. Eu vou falar para os jovens, porque nós precisamos de jovens que se levantem. Como é uma revista que fala de ícones da Bíblia, que são inspirações para as nossas vidas, eu resolvi falar de Moisés. Mas depois desse vídeo, se você quiser que a gente fale a segunda e a primeira aula, deixe aí no comentário o que nós vamos fazer. Se vocês não falarem nada, eu não vou fazer. Ok? O texto principal, ele diz assim, que está lá em Êxodo 3,15. O Deus de Isaac e o Deus de Jacob me enviou a voz. Este é o meu nome eternamente. Este é o meu memorial de geração em geração. Aí tem o resumo da lição que é, é Deus quem escolhe o líder, mas cabe a ele se preparar para exercer sua vocação com excelência. Essa garganta abençoada. Não, eu não vou ler toda a revista, eu vou fazer um overview. Ele fala assim, o primeiro tópico falou o preparo de Moisés, o preparo em família. Uma das coisas que aconteceu naquela época era que o povo hebreu estava cativo e quando há uma sentença da morte dos primogênitos, dos primogênitos, era para morrer todas as crianças e Moisés, ele sobrevive. Então, o chamado de Deus na vida de Moisés já começa com Deus fazendo milagre, não deixando ele morrer. E ele é preparado pela sua mãe ele é protegido pela sua irmã e ele é cuidado pela filha de Faraó. Então, observe que Moisés é criado por três mulheres. Isso é muito interessante, porque como ele foi criado por três mulheres, você vai ver a esposa de Moisés ser a única mulher na Bíblia a circuncidar os filhos, porque Moisés, como ele não foi circuncidado pelo pai, ele não teve essa criação paterna e ele não circuncide os filhos. Mas então Moisés é preparado, ele é preparado, ele é preparado nos princípios, porque Joaquim Bede, ela ensinou os princípios de Deus para Moisés. Mesmo ela tendo pouco tempo com o seu filho, ela prepara os princípios, os fundamentos. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é a quantidade de tempo que faz a diferença, é a qualidade do tempo. porque às vezes seu filho vai ficar pouco o tempo, mas se ele ficar um tempo com qualidade, vai fazer diferente. Se você olhar na vida de Ana, Ana via Samuel uma vez por ano. E a Bíblia vai dizer que ela levava uma túnica para Samuel. Se ela via um menino uma vez por ano, como que ela vai saber o tamanho exato do menino, se ele engordou ou não? O tamanho que ele cresceu e a túnica cabia certinho. Sabe por quê? Ana tinha uma fé profética. O tempo que ela ficou com Samuel era o suficiente para ela enxergar no futuro. Então, é o tempo que você passa com o seu filho. Ei, se você quer que seu filho cresça numa liderança, se você é um obreiro que quer ter a mesma liderança que teve Moisés, você precisa seguir os passos dele. porque você precisa ensinar seus filhos no fundamento, nos princípios. Se nem você sabe princípios, se nem você sabe o que é fundamento, não tem nem como você ensinar. Você precisa primeiro aprender. depois se transfere. Porque não é uma questão de transferir ensinamento, é uma questão de transferir coração. É de coração para coração. E Joaquim Bet transferiu essa essência para Moisés, mesmo ele sendo pequeno. É tanto que dentro dele pulsava o desejo de ajudar os hebreus. Então, a primeira coisa é o preparo na família. Ei, nunca houve um tempo onde a família está sendo tão bombardeada como esse tempo agora. Invista pesado na família. Invista pesado nos seus filhos. É um dos ministérios de Jesus. É converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Foque na sua família. Você que é líder e que é liderar a sua família como a liderança de Moisés. Ele liderava 2.710.000 pessoas. Quantos você lidera na sua casa? Quantos você lidera na sua igreja? Ei, você precisa de tempo com a sua família. Prepare a sua família. Porque você está carregando eles, tirando do Egito, carregando no deserto para chegar em Canaã. São três períodos distintos. Então, você precisa preparar seu filho. Se você está caminhando para o deserto, você precisa saber o que você fala para o seu filho. Quando Jesus é batizado com o Espírito Santo, que ele vai ser tentado pelo diabo, que ele é levado pelo Espírito, o céu se abre e Deus diz uma frase. Este é o meu filho amado em quem me tenho comprazido ou em quem eu estou satisfeito. Por que Deus diz essa frase? Jesus não sabia que era amado? Jesus precisava ouvir que ele era filho amado. porque ele ia ser tentado pelo diabo no deserto. Então, quando o diabo lança a primeira tentação, se tu és filho de Deus, está arquivado na memória dele, está arquivado no coração dele. Eu sou filho amado. Não preciso provar nada para ninguém. Oh, Deus, por que o Senhor fala que Jesus é filho amado? Porque eu amo ele, mas ele não acertou nada, não tem problema. Jesus não tinha ido para a cruz, não tinha feito milagre, não tinha feito nada. Vê se ele errasse. E Deus fala, não é pelo que ele faz. É por quem ele é. Não deixe seu filho sair para o deserto sem saber que é amado. Não deixe ninguém da sua casa, seu esposo, sua esposa, ir para o deserto da vida, para o deserto da escola, da faculdade, do trabalho, sem ele saber que é amado. Então, o preparo na família é fundamental. Quando a Bíblia fala que a Bíblia é um firme fundamento, que a fé é um firme fundamento, a fé é um fundamento firme. Inverte para você ver a fé. É um fundamento firme. O que é um fundamento firme? Que aguenta colocar peso ali em cima. Se você colocar um fundamento que só cabe uma casa, não adianta você colocar duas. Vai cair. Mas se você põe um fundamento firme para 15 prédios, vai caber os 15 prédios. Então, a fé é o firme fundamento. Se você quer aumentar a construção externa, visível, você precisa investir na fé, no fundamento que é invisível. Você não chega em uma casa e vê fundamento. Você vê a estética, a parede, a pintura, a cor, os móveis, mas você não vê o fundamento. Mas ele está ali. A pessoa que construiu o projetor para construir 15 edifícios. Quantos edifícios você quer construir? Quantos prédios você quer construir? Quantos apartamentos? Quantos andares você quer construir? Então, você precisa investir o quê? No fundamento firme, que é a fé. E Romanos 10, 17, diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra, da revelação de Cristo. Entendeu? Porque lá em Hebreus diz que sem fé é impossível você ter uma relação agradável com Deus. Então, o primeiro ponto é invista na família. O preparo na família, ele é fundamental. Você, pai, você, mãe, que dá destino para os seus filhos. Amém? O segundo toque é o preparo no palácio. Quando uma vez vai parar no palácio, ele é preparado. Olha que coisa. Ele está sendo preparado em casa. Deus, isso é um mapa. Deus arranca ele de casa e leva ele para o palácio. Agora, é outro preparo. Se você observar numa linguagem uterina, sempre você vai sair de um útero e entrar em outro. Uma criança, quando ela é injetada no útero de uma mãe, ali é um espermatozoide. Ele é informe, como diz o salmista do Salmo 139. É informe. Mas está lá. Só que o útero, para aquele tamanzinho de espermatozoide, é gigantesco. que ele é um mundo que não tem fim para ele. Só que à medida que ele vai crescendo, o útero vai ficando pequeno. Ele cresce, o lugar fica pequeno. Quando ele cresce, a ponto do lugar não caber mais ele, o que o lugar faz? O lugar joga ele para fora, que é a hora do nascimento. Ele vai para o outro útero, que é o útero social. Entendeu? Então, se você quer sair do lugar que você está, que é um útero, que para esse lugar jogar você para fora, você precisa crescer, a ponto do lugar que você está, ficar pequeno e falar assim, você precisa sair. Porque você já fez crescer o lugar que te fez crescer, e agora você precisa sair. Então, agora Moisés sai da casa, da família, que ali ficou pequeno, ficou três vezes. Mas, na mente de Deus, ele ficou pequeno, não cabia mais ele. Deu para segurar ele o tempo que deu, porque os homens estão querendo matar as crianças. Então, ele escondeu por três meses. Agora ele vai para o outro útero, que é o útero do palácio, lá onde ele é encontrado pela filha de farol. E agora ele vai ser preparado para ser um soldado, para ser um general, e para ser até o futuro farol. Então, em todas as academias do Egito, em todas as escolas do Egito, ele foi preparado, inteligência em tudo que você imaginar, Moisés teve. Porque o Egito dominava. O Egito, ele tinha as melhores escolas, então Moisés foi preparado. Não apenas para ser soldado, para ser general em guerra, para ser líder. E quando chega a época desse lugar ficar pequeno, que é a época, observa só, aí é a época onde ele vai visitar os seus irmãos hebreus, que estava dentro dele, está no sangue dele. Não tem como você negar, está no DNA. Aí ele acaba matando um egípcio, porque primeiro ele vê um egípcio batendo no hebreu. Aí ele tira e mata o egípcio, esconde. Quando ele vai separar dois irmãos que estão brigando, um fala assim, mas quem levantou você juiz? vai fazer comigo que nem você fez com o egípcio? Aí ele percebe que é descoberto, agora é a hora de sair daquele útero e ir para outro útero. Outra preparação, que ele agora vai para onde? Se prepara no deserto. Aí lá no deserto, lá em Midian, ele vai ficar 40 anos. É outro preparo. Agora Moisés vai cuidar das ovelhas do seu sogro. E é detalhe, ele está saindo em um lugar onde ele é líder, onde ele é general, onde ele é um estadista, onde ele é um... Ele é o holofote, o centro da atenção. Quando ele passa, todo mundo que referenciava Moisés, ele era o príncipe do Egito. E aí... E agora ele vai cuidar das ovelhas do sogro. Então ele tem que prestar conta. Ele vai cuidar de ovelha, que é um animal que dá trabalho para cuidar. Ovelha, ela tem 70% da visão turva, precisa do cajado do pastor. Ovelha, ela tem dificuldade de desviar, ela tem facilidade em se desviar, em pular cerca. Quando a Bíblia assemelha a gente com ovelha, é igualzinho. Tem um livro muito bom, é Nada Me Faltará. O escritor, ele é criador de ovelha, eu li. É um livro fenomenal. Ele assemelha a gente com ovelha e é igualzinho. Não muda nada. Só muda que nós temos inteligência cognitiva e aí a ovelha tem inteligência instintiva. Então, Moisés vai ser preparado para cuidar de ovelha, porque ele já era preparado para cuidar de um exército. Mas ele não sabia cuidar de ovelha. E aí ele vai passar outro tempo de aprendizado. Quando ele chega lá, aquele mundo é gigantesco e leva 40 anos Deus preparando Moisés para liderar seu povo. Porque Deus sabia que o povo dele ia dar trabalho. Ia ser um desafio para Moisés. Então, nós temos a preparação na família, nós temos a preparação no palácio. Você que está estudando, você que está fazendo o curso, é preparação. E nós temos a preparação lá na casa de Getro. Moisés está sendo preparado para liderar um grande povo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O que você está vivendo hoje é a preparação para onde Deus vai te levar e as pessoas que Deus vai te usar para liderar. Mas você precisa ter uma consciência de quê? Que Deus está no controle da sua vida e da sua história. e que você não pode é desanimar. Você não pode é retroceder. Você não pode é abandonar o chamado de Deus na sua vida. Porque eu sei que você às vezes tem hora de parar. Mas parar por quê? Não é sobre você. Já já eu te explico por quê. Quando Moisés está sendo preparado e midiã que ele não está entendendo nada, agora é um momento crucial. Olha o que acontece. Deus está preparando Moisés no deserto. Mas tem um povo lá no Egito clamando. A Bíblia diz que os filhos de Israel clamavam a ponto de gemer e Deus ouviu o gemido do seu povo. Chegou uma hora que a oração foi intensificando. Ela se transforma em clamor. Ela se transforma em lágrima e ela se transforma num gemido. E Deus ouviu ouviu o gemido. Não foi a oração. Enquanto Moisés está sendo preparado tem um povo clamando mais ou menos assim Senhor levanta o libertador. Parece que eu vejo Deus e fala assim calma que eu estou preparando ele lá no deserto de midiã. tem gente clamando Deus levanta alguém e Deus fala assim eu estou preparando o João eu estou preparando a Maria lá naquela faculdade lá naquele emprego lá naquela cidade lá naquela casa talvez você está passando um momento assim um perrengue um deserto cuidando de algo de alguém que não tem nem misericórdia que te cobra que exige você tem que prestar conta porque se uma ovelha some tem que prestar conta se uma ovelha morre tem que morrer o pastor de ovelha tinha que passar a madrugada lá com as ovelhas não podia abandonar e deserto é mais de 50 graus na sombra de dia e graus Celsius negativo a noite só Deus sabe o que Moisés enfrentou mas Deus era tudo Deus preparava Moisés em ambientes quentes mas preparava Moisés em ambientes gelados Deus preparava Moisés no calor do dia no raiar do sol mas preparava Moisés na escuridão da noite não tinha coluna de nuvem de glória que nem teve para Israel Moisés não foi chamado ainda mas de repente Deus olha e fala assim chegou a hora e aí Deus se revela na sarça eu gosto muito da sarça sabe por quê? porque uma sarça pegando fogo uma sarça que não se apaga ela vai atrair os libertadores eu queria falar para você pai para você mãe a melhor maneira de você influenciar seus filhos não é sendo uma árvore de natal é sendo uma sarça que não se apaga nem de dia e nem de noite ei uma árvore de natal evangélica só atrai crianças tem muita gente que vai para a igreja porque ela é atraída pelos brinquedos que são anunciados criança ama brinquedo anunciou que vai dar brinquedo enche o lugar mas aquelas crianças não vai ter compromisso com o lugar porque elas querem só o brinquedo não adianta você ir para a igreja e querer os brinquedos de Deus tem gente que até quer só o dom do Espírito Santo mas não quer o Espírito Santo ele fica quero o dom eu quero o dom eu quero o dom para que esse dom ei antes de você querer o dom do Espírito antes de você querer o fruto queira o Espírito Santo que é uma pessoa que tem sentimento que tem vontade que tem desejo que se alegra que se entristece que geme que intercede que fala que inspira queira conhecer o Espírito Santo de Deus antes de querer o fruto do Espírito antes de querer o dom do Espírito antes de querer os brinquedos queira o Espírito Santo isso que você deveria querer primeiro conhecer o Espírito Santo não adianta você querer vir atrás de mim pelas coisas que eu tenho ah eu quero o que o Marcos Rogério tem você não vai ter minha amizade e quando você tem a amizade da pessoa você tem tudo com ela queira a amizade com o Espírito Santo e você vai ver que o fruto vai ser natural os dons serão naturais então deixa eu te falar e aí na saça Deus se revela porque uma saça pegando fogo atrai libertadores uma árvore de Natal evangélica atrai criança e o libertador é atraído e Deus chama ele e diz vai lá só que quando Deus chama ele a primeira coisa que ele fala é quem sou eu para que eles esse quem sou eu está dizendo assim eu não sei quem eu sou mais eu perdi minha identidade aí Deus fala como ele diz quem sou eu Deus fala eu sou o que sou digam para eles que o eu sou me enviou a voz você não vai sozinho eu vou com você eu restauro a sua identidade e você vai revelar quem sou eu para eles e eu vou me revelar através de você Moisés e Moisés é chamado no deserto esse é o tópico esse ainda é o tópico um um três agora vamos não esse já é o tópico dois o chamado de Moisés agora nós vamos campo dois um no dois um dois um que é a importância do chamado nessa importância do chamado quando ele é informado se você observar ele vai interceder observa que ele vai ele agora que ele é chamado para libertar um povo de de um regime que é extremamente poderoso imagina Deus chamar você para libertar um povo das mãos dos Estados Unidos imagina Deus chamar você para libertar um povo da mão da Rússia mas é mais ou menos nesse naipe então e a arma dele um cajado exército dele o irmão dele Arão então ele tem o exército ele tem uma pessoa com ele no exército e a arma dele é um cajado então você imagina não foi fácil porque a vez você lê de forma superficial mas não foi fácil para Moisés e olha o que acontece ele vai apresentar suas dúvidas ele vai apresentar seus medos e apresenta suas limitações é natural isso aí é natural você apresentar suas dúvidas apresentar seus medos suas limitações só que não deixe suas dúvidas seus medos e suas limitações impedir de Deus fazer o que ele tem para fazer você pode até apresentar que nem ele eu não sei falar e tal e tal e que eles vão me ouvir mas Deus fala assim mas pode ir e aí a consciência que ele tinha desse chamado ia impedir de acreditar ser ele o centro da sua missão então vai produzir em seu coração a certeza de que Deus era o fundamento e a finalidade da sua liderança então observe qual é o fundamento desse chamado é Deus é Deus quem está chamando então Deus ele respalda é Deus quem vai fazer Deus ele só quer que você se posicione e aí olha o que acontece aqui ao invés de optar pela perpetuação do seu nome Moisés preferiu interceder pelo povo a fim de que o nome do Senhor fosse exaltado de todos os povos em vez dele lembra que ele fala quem sou eu aí Deus fala assim eu sou o que sou então agora não é mais você Moisés agora sou eu através de você então você vai só que Deus fala assim vá lá libertar o meu povo só que eu vou na sua frente endurecer o coração de farol parece meio ortodoxo parece meio paradoxo parece meio contraditório como é que Deus me chama para libertar um povo e vai na minha frente endurecer o coração de farol Deus fala eu vou porque eu quero me revelar diferente lá no Egito eu vou me revelar para farol e o mundo vai me conhecer e vai ouvir o que eu fiz no Egito vamos para o tópico ponto 3 do tópico 2 a experiência do chamado não há quem se encontre com Deus e permaneça da mesma maneira não tem como não tem como você se encontrar com o Senhor e permanecer igual tem que haver uma mudança toda pessoa que se encontra com Deus ela sai diferente Jacó quando tem um encontro com Deus ele sai mancando Saulo quando tem um encontro com Deus ele fica cego Isaías quando tem um encontro com Deus ele fala ai de mim Pedro quando tem um encontro com Jesus real depois da pesquisa ele fala afasta-te de mim que sou pecador não tem como você ter um encontro com Deus e continuar arrogante pretencioso presunçoso que humilha pessoas que menospreza que zomba da criação de Deus que é contrário a família o casamento os princípios do eterno não tem como isso ai eu não acredito nisso então tem umas pessoas que elas estão em liderança mas você vê a presunção a pretensão eles querem os holofotes os brilhos ei você não foi chamado por Deus para ser vitrine o conhecimento que Deus te deu te torna responsável por pessoas quando Deus dá conhecimento para alguém não é para ela exibir que sabe mais que os outros nesse momento ela é mais responsável que os outros e Paulo diz ai de mim se eu não anunciar o evangelho porque ele tinha uma revelação profunda e ele vai dizer foi-me colocado um espinho na carne por que Paulo? para que eu não viesse minha sobrebeceria por que Paulo? pelas excelências das revelações que eu recebi de Deus se Deus te deu revelações profundas não é para você exibir é para você cuidar de gente é para você transbordar o que Deus te deu é para você liderar pessoas liderar na liderança do céu como um homem segundo o coração de Deus e a partir do momento que Moisés teve um encontro com Deus a vida dele nunca mais foi a mesma porque a sua vida não muda quando eu digo a sua vida não muda seus hábitos suas escolhas não pode ser o mesmo se você teve um encontro com Deus o seu devocional de leitura bíblica o seu tempo com Deus de oração a sua renúncia tem que ser proporcional ao seu chamado porque a vida de Moisés nunca mais foi a mesma a partir daquele momento foi transformado e agora nós vamos entrar no tópico 3 esse tópico 3 ele é bem sério não que os outros não sejam sérios mas todo líder ele precisa aprender a delegar tarefas que que é isso eu vejo muitos líderes cansados e querendo fazer tudo sozinho você tem um problema porque uma liderança que quer fazer tudo sozinho ela vai morrer o sogro de Moisés veio visitar Moisés trouxe sua esposa e seus filhos e aí ele ficou observando observou e viu que Moisés tinha que atender todo mundo gente é mais de 600 mil homens é 2 milhões e 710 pessoas e ele atendendo o sogro dele falou esse cara vai morrer ao final do dia ele chegou e falou o que você está fazendo é besteira como é essa besteira sou chamado por Deus Deus que me chamou tudo bem Deus te chamou mas por que você não nomeia capitão de gente para cuidar de 10 gente para cuidar de 50 gente para cuidar de 100 gente para cuidar de 500 de mil de 10 mil e o que for mais sério que é isso está em você aí ele vai orar a Deus e Deus fala assim se sou seu sogro está correto está certinho observa que Deus poderia muito bem ter falado para Moisés e Deus não falou Moisés precisava de alguém mais experiente do que ele embora ele que é o chamado por Deus mas tem alguém mais experiente que ele e dá um conselho de liderança para ele primeiro muitos líderes não ouvem conselho segundo não sabe delegar eles se sentem ameaçados se aparece alguém que tem mais que eles eles se sentem ameaçados ei então você não é um líder você é uma pessoa insegura ah porque vão tomar meu lugar querido um líder segundo o coração de Deus ele não tem lugar ah porque vamos tomar o meu púlpito um líder coração de Deus ele não se apega a púlpito ele se apega a altar e quem tem altar não é escravo de púlpito só é escravo de púlpito quem não tem altar e quem tem altar qualquer lugar que ele chega vira um púlpito se ele chegar no mercado vira um púlpito no trabalho vira um púlpito na escola vira um púlpito no meio da rua onde ele chegar porque ele tem altar ele tem vida com Deus sabe por que que você está cansado você não delega você tem você tem insegurança ou você não sabe treinar grave essa frase quem erra no recrutamento vai pagar mais caro no treinamento se você errou na hora de recrutar agora você vai ter que investir tempo para treinar e treinamento requer tempo não é de você falar uma vez e o que é que aconteça ei só Deus lá no Éden disse acha e teve que haver com a com a criação não com o homem com o homem ele levou mais tempo ele pôs a mão você precisa pôr a mão você precisa treinar e se você não sabe você precisa estudar você precisa se dedicar porque você é um líder senão você não vai aprender a delegar ah, mas se eu mando fazer faz errado treina direito treina até a pessoa fazer certo por que você não treina ah, eu não tenho tempo então você está no lugar errado Deus deu 24 horas para todo mundo engraçado que Daniel cuidava de 127 cidades e tinha tempo para Deus algumas pessoas não cuidam nem de uma cidade e não tem tempo de orar eu não tenho tempo para ler eu não tenho tempo verdade você não é que você não tem tempo você não tem prioridade você não tem prioridade no seu chamado na sua função no seu cargo é falta de prioridade mas você tem tempo para ficar no celular na rede social horas e horas mas não tem tempo para investir no que Deus te deu no chamado então deixa eu te dizer algo você precisa aprender a delegar função a delegar tarefas na sua casa onde você lidera na sua igreja não vai ficar pesado para você depois que Moisés delegou tarefas ficou mais leve ele teve mais tempo e as coisas foram sendo bem feitas ei Deus chegou a tirar do espírito de Moisés e entregou para 70 Deus quer tirar de você e entregar para mais gente conhecimento é algo tão lindo que quanto mais você divide mais aumenta não diminui então você tem que ter isso em sua mente porque quando você tem isso na sua mente as coisas mudam nesse período aqui nós falamos sobre Moisés aprender a ouvir porque ele ouviu o sogro dele deixa eu te falar uma coisa você quer líder para que você presta conta do seu coração ai não só para Deus não 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 Deus colocou a gente na terra aqui para quem você presta conta quem são seus conselheiros quem que você para para ouvir você não ouve mais ninguém se é soberbo se é arrogância se é presunção quem faz a obra de Deus sozinho fez algo errado no caminho você precisa aprender a ouvir pessoas ai você não ouve ninguém Moisés teve que ouvir o sogro dele quando ele ouve olha o que acontece ele descobre que há espaço para mais gente há espaço para outros onde você lidera tem espaço para mais gente Jesus fez falou sobre a gente fazer uma oração que eu considero eu costumo falar que é a oração mais difícil de fazer na bíblia ele disse assim a seara é grande poucos são seifeiros rogai ao senhor da seara que mande seifeiros essa oração é difícil de fazer eu desafio você a fazer essa oração não está pedindo para você orar para Deus mandar pecador mandar gente leiga é seifeiros é para Deus enviar a gente preparada para a sua seara você tem coragem de pedir assim Deus envia alguém para ficar perto de mim que sabe orar mais do que eu que tem mais conhecimento que eu que busca a tua presença mais do que eu você está pronto para Deus enviar esse tipo de gente para você ou você vai ficar com inveja que nem Caim ou você vai querer corromper a pessoa que nem Balaão ou você vai se rebeliar contra essa pessoa que nem Coré se Deus colocar do seu lado alguém que tem mais conhecimento que você você vai usufruir desse conhecimento alguém que ora mais que você para te inspirar a orar mais jejua só que tem líder que eles são infantis se Deus coloca ele fica enciumado achando que a pessoa vai querer roubar o rebanho dele o rebanho não é seu é de Deus se foi embora porque nunca esteve contigo abre mão dessa soberba dessa arrogância não é seu a obra é de Deus ouça as pessoas abra espaço para mais gente delegue tarefas e você vai ver que o reino de Deus vai expandir então eu finalizo com essa palavra com essa conclusão Moisés foi preparado para a missão que recebeu do Senhor e demonstrou ter consciência do seu chamado divino por intermédio da liderança dele aprendemos que ninguém pode liderar sozinho pois tal tarefa exige ajuda o líder precisa se cercar de pessoas que o ajudem a cumprir com a sua missão no reino de Deus e eu vou só recapitular ele é preparado na família ele é preparado no palácio ele é preparado no deserto ele é chamado no deserto a natureza do chamado é divina tem a importância do chamado a experiência do chamado delegando tarefas que é evitando a sobrecarga no trabalho aprenda a delegar tarefa aprenda a ouvir ele foi ouvir e abra espaço para mais pessoas nós ficamos esse período juntos aprendemos sobre a liderança de Moisés e quero que você aprenda vá na sua escola bíblica aos domingos nossa próxima aula vai ser a liderança de Josué opa fica atento você que não é inscrito no nosso canal se inscreva no nosso canal deixe seu like até agora se você não dê um like dê um like clica no botão da prosperidade comenta aí com palavras de riquezas do céu e se inscreva no nosso canal tem um sininho o de cima que está tremendo você clica você recebe de primeira mão cada vídeo que a gente está fazendo nós estamos fazendo nós estamos praticamente todo dia fazendo vídeo e você será notificado e fique com Deus e até a nossa próxima aula sobre a liderança de Josué se você quer que a gente fale sobre as outras duas aulas que foram a pessoa do líder deixa eu olhar aqui no índice o que é a liderança cristã foi a aula 1 e a pessoa do líder a aula 2 se você quer escreve aí no seu comentário que aí a gente faz a aula senão a gente segue em diante vai ser na liderança de Josué nem que a gente tenha que fazer mais vídeo mas a gente faz essas duas para a gente chegar junto tá e fique com Deus e não se esqueça você nasceu para estar em chamas para as nações e não se esqueça e não se esqueça e não se esqueça de fazer mais